Quiz bartender, quantos sinônimos já registrados existem para a palavra cachaça? Resposta certa, letra D, mais de 700 sinônimos. Essa cocteleira é de Boston, quando nós utilizamos dois copos de inox. A gente costuma chamar esse copo de tin com 28 onças, que é a capacidade dele, e esse copo de mini tin com 18 onças, que é a capacidade dele. É importante ser um copo mini tin um pouco maior, como esse aqui, porque na hora que você fechar, ele não entra tanto dentro da sua cocteleira, como acontece. Geralmente tem copos que também entram assim, que tem a sua utilização, mas aqui a gente fecha dessa forma para que você consiga fazer até dois coquetéis ao mesmo tempo. E como que eu preparo um coquetel dentro de uma cocteleira de Boston? Você vai preparar sempre pela mini tin, que é esse copo aqui. Tudo bem se você já acostumou a fazer com o copo grande, mas para quem está começando, o ideal é começar com o copo baixo, para que você não dê over, como a gente costuma dizer, que é quando você transborda o líquido na hora de encaixar. Se você colocar líquido demais aqui, colocar gelo demais aqui, vai acabar fazendo com que o seu coquetel transborde antes de você conseguir bater ele. Além disso, um ponto importante das cocteleiras de Boston são esses reforços aqui embaixo, que nós chamamos de peso. Esse peso na base da cocteleira, ele permite que você encaixe melhor e desencaixe. Ele serve para você apoiar o seu dedo na hora de desencaixar, tanto o de cima como o de baixo. Além disso, ele também serve como peso. Para a prática de flair, ele vai tirar o contrapeso para você poder fazer o encaixe nos seus movimentos de flair. Agora, para você preparar um coquetel, é extremamente simples, assim como se você fizesse num copo. Aqui a gente vai adicionar os ingredientes. No caso, eu estou colocando uma fruta só para exemplificar. Vamos amassar bem. Feito isso, nós vamos adicionar os demais ingredientes da sua receita, que pode ser um licor, pode ser um xarope, pode ser um suco. Geralmente, ingredientes mais densos, que de fato precisem ser agitados para misturar. A gente vai entrar aqui, por exemplo, com alguma bebida alcoólica. Aqui, no caso, eu estou colocando saquê. Gelo, sempre também na Minitin. Bastante gelo, então ela tem capacidade para bastante gelo, para você deixar o seu coquetel bem gelado, sem precisar bater muito, sem adicionar muita diluição nele. E aqui você tem duas opções. Ou transbordar tudo para o copo grande, ou utilizar ele como a tampa. Dar um tapinha para você travar, virar, e agora chegou a hora de bater. Tem várias formas de você agitar o seu coquetel. O que é importante é que você tem que segurar com uma mão num lado e com a outra no outro, para que ele não abra. Agora, se você vai segurar assim, se você vai segurar dessa forma, ou se você vai segurar com os seus polegares, fica a seu critério. Eu gosto muito de uma mão embaixo e da outra, segurando com o meu polegar na parte de cima. Vamos bater? Lembre-se, sempre na hora de você bater o seu coquetel, para ele ficar gostoso e saboroso, é extremamente importante e imprescindível que você dê um bom sorriso. Feito isso, chegamos na etapa de abrir. Muita gente tem dificuldade na hora de abrir, porque ela trava. Ainda bem que ela trava, senão ela vai transbordar. Então na hora de você abrir, você tem que dar com essa parte da mão, um tapa seco, para que ela destrave. Não consegui abrir desse jeito, Mário, dei o tapa seco, ela continua travada. O que eu posso fazer? Você tem que lembrar que o inox, ele é maleável. Então você consegue apertar aqui, e entrar um pouquinho de ar. É só você apertar, pode ser com as duas mãos. Entrou um pouquinho de ar, você consegue tirar a sua mini-team, e finalizar aqui a abertura da coquetelera. Uma etapa importante, quando você utiliza a coquetelera, é você utilizar um coador, ou o famoso strainer, e também uma peneira, quando você quer de fato, filtrar o seu coquetel, de uma forma mais intensa, que você não quer nenhum pedacinho de gelo, nenhum pedacinho de fruta, você vai usar a peneira. Quando você não tem tanta presença de fruta, no seu coquetel, e você quer só transferir para um copo, com gelo novo, com gelo mais resistente, a queda de temperatura, até porque esse aqui a gente já bateu, então ele já começou a diluir. Ou muitas vezes, quando você vai servir numa taça, que não vai gelo, você vai utilizar essa peça aqui, que é muito simples, você vai inserir ela na boca da sua coquetelera, dependendo da peça, você vai ter um coador com mais apoios, com menos apoios, você vai ter modelos diferentes. E aqui a gente vai segurar, e com a peneira, você pinçar dessa forma, como você pegaria um garfo, por exemplo, ou uma faca. Fazendo isso, a gente vai passar o coquetel para o seu copo, separando assim os ingredientes, a bebida, dos demais ingredientes sólidos que nós temos presentes no nosso drink. Uma das melhores dicas para você equilibrar o dulçor da sua caipirinha, é substituir o açúcar por xarope de açúcar. Isso vai deixar ela ainda mais equilibrada, e com mais toque de dulçor. Para ter ainda mais sabor, eu recomendo você testar a sua caipirinha, com cachaça envelhecida, ao invés de cachaça prata. Isso vai trazer as notas da madeira, do barril que passou essa caipirinha, e vai deixar ela com um toque especial. Nesse caso, para ela ficar uma caipirinha turbinada de verdade, eu recomendo que você aumente de 10 a 20 ml da receita tradicional, que geralmente é 50, então você vai fazer a sua caipirinha turbinada com 60 ou 70 ml, utilizando cachaça envelhecida e xarope de açúcar. Como nem tudo na vida são flores, você tem que fazer escolhas. E aqui, no caso, se você vai escolher trocar o açúcar refinado, sólido, pelo xarope, você vai ter um ganho em relação ao dulçor, mas você vai ter uma perca, porque o açúcar refinado, ele traz o atrito com o limão. Então, na hora de você preparar e amassar a sua caipirinha, o açúcar refinado é interessante por causa disso, porque você está amassando, e está extraindo o suco, e já mexendo ali com o açúcar sólido. Quando você vai usar o líquido, não vai acontecer isso, mas mesmo assim vai ficar uma caipirinha super saborosa, bem docinha e turbinada. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar os cubinhos de limão, no nosso copo baixo. Ao invés da gente colocar o açúcar, a gente vai colocar o xarope. Você pode colocá-lo agora, ou depois de amassar. 20 ml de xarope de açúcar. Aqui, esse meu xarope, ele está 2 para 1. Fiz duas partes de açúcar, para uma parte de água. A gente já tem vários vídeos no canal no YouTube, ensinando como fazer. Agora, com o socador, a gente vai amassar também levemente. Extraindo o suco. E ele já vai misturando com o meu xarope. Feito isso, a gente vai adicionar gelo. E agora a gente vai com 60 ml, turbinando a nossa caipirinha, utilizando uma cachaça envelhecida. Aqui eu estou utilizando uma cachaça envelhecida em carvalho. É uma das mais comuns que você encontra. Mas é importante você saber que a nossa bebida brasileira, a cachaça, é uma das únicas. Talvez a única que tenha a maior variedade de opções para você envelhecer em tipos de madeira. Canela Sassafras, Jequitibá, Pau Brasil, Amburana, Bálsamo. É uma infinidade de tipos de madeira que vão trazer aroma, sabor e coloração diferente para a sua caninha. Agora a gente vai misturar bem mais facilmente do que a gente misturaria com o açúcar. Então eu não preciso ficar tanto tempo misturando. Basicamente essa mistura aqui é para a gente gelar a nossa caipirinha e também para diluir o açúcar aqui do xarope. Mas ó, já super fácil. O copo já está bem gelado. A caipirinha já está pronta. Agora para a gente decorar eu vou utilizar não de um corte a francesa mas de um corte em rodela. A gente vai cortar uma rodela aqui. Dar um corte reto para a gente poder encaixar na borda do nosso copo. Lembrando do nosso mexedor característico de uma bela caipirinha. Caipirinha turbinada para você. Agora vamos aos melhores momentos desse drink para você que perdeu alguma etapa dessa receita. E aí E aí E aí E aí Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado do que eu trouxe aqui hoje. Você reproduz essa receita na sua casa. Quero te lembrar também de você beber sempre com moderação. Aqui a gente está ensinando como preparar coquetéis e como degustar e valorizar essa arte do bartender. E agora que você está se formando um especialista em drinks, acompanhando o meu programa, eu te convido a repassar essa cultura de consumo moderado, a repassar essa cultura de consumo consciente. Porque é para isso que você está aprendendo. Para que você possa ensinar para uma próxima pessoa como fazer uma boa receita de uma caipirinha, de um raibou, de um negroni, como você faz uma boa receita de um coquetel e pode reproduzir bons momentos. O objetivo da coquetelaria não é você embebedar ninguém, é você entreter de forma consciente, trazer bons momentos, trazer sensações para o seu paladar, seja azedo, ácido, seja a refrescância de um coquetel, ou seja, essa potência alcoólica. Então, está aí. Essa é um pouco da nossa cultura que a gente tem que repassar para as outras pessoas. Lembrando sempre também de tomar água entre um drink e outro, para a gente manter o nosso corpo sempre hidratado e se divertir com os coquetéis. Esse é o meu convite para você. Desejo um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia. Tchau!